Oi gente, aqui é a Evíscero, muito bem-vindo a mais um vídeo de bom galera, estamos aqui em mais uma temporada do nosso Batalha das Torres e eu tô aqui com o Pedro E aí galera, beleza? Aqui é o Sr. Pedro Ô, você é mó? Você é mó? Que? Você tem um arenito na mão? Não sei, do nada ver se aqui não menti Meu Deus, o cara tá zoando o mapa inteiro já Bom galera, é o seguinte, estamos aqui pra mais uma temporada de Batalha das Torres e temos aqui um pack pra cada um, beleza? Um packinho pra cada um de Lucky Block e o meu time vai ser o Pedro, né? Porque o Pedro é um lixo e eu vou ter que ajudar ele, entendeu? Então é o seguinte galera, ali estão as Torres, a galera já tá separada, então já está valendo Go, 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 vamos Vamos lá que a galera já começou o vídeo e já está valendo isso daqui Vai, vai parceira, vai Vamos pra cá, vamos pra cá Minha net tá caindo, ele mora na mesma casa que eu Como que ele fala que a net dele tá caindo, mano? O Gag é... Sem choro, manda sem choro Já manda sem choro Meu Deus, ele nem caiu da partida não Uh, aqui já tem Iron, Pedro Tá, mas de qualquer forma, Pedro, a melhor coisa que a gente deve fazer Abriu Lucky Blocks É, vamos abrir os Lucky Blocks tipo logo de início Ai meu Deus Tá, calma Vamos lá Olha um cogumelo da paz aqui Nossa, velho Uh, peguei uma Ender Peel aqui, velho Sério? Uhum, um bloquinho de Iron, de Dima também Boa, já pega Ó, tem picareta aqui de ouro aqui, já vou pegar o bloquinho aqui Boa, boa Lembrando, galera, não vale... Como que fala? Tá de sacanagem Lucky, é Lucky, não valia, né? No último Porque a picareta de ouro não quebra o... Não quebra? Não Ah, mas a gente vai conseguir de uma pra cada um Ah, diamante, dá pra... Ó, deixa eu avisar Aí, o Bob, o Bob Vale Lucky Ai, tem É o Bob? É o Bob Ah, o Bob O Iggy não tem como tentar com o Bob, velho Que a gente bate... É impossível Nossa, tá de noitão Spank Já toma essa Aí, o Bob me seguindo Tá te seguindo? Tá, tá, tá Ah, chora pro Bob, vai, Pedro Vou aqui... Nossa, tem um monte de ovo aqui Opa, a poção normal do Minecraft vale? Poção normal vale Você pegou? Peguei, mas não tem de força não Ah, mano Caraca Ó, diamante Morri pro bloquinho de Dima, Pedro Sério? Uhum Uh, tem umas galinhas aqui, boa E... Ó, só as primas Ah, não, Creeper Boa, Vivi, batei as galinhas Só acho Matou o time também Mateu o time? Aham, oi Ah, que triste, tá Então, sei lá, vamos pra outro canto Sim, sim Vamos num lugar mais aberto? Sim Vem cá, vem cá Mano O que que faz? Aqui A gente vai pra lá? Tá, vem cá, vem cá, vem cá Tá me vendo aqui? Pera, 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 pera Aí, vamos pra cá, velho Vamos pra cá, porque aqui Eu tô sentindo que aqui vai nos trazer energias positivas, entendeu? A gente vai deslossar aqui e tudo mais Uh, Enderpeel, velho Enderpeel vai ser bom, hein Batalha das Toys é muito bom, Enderpeel Porém, mano Pegou força, já era, tá ligado? Não tem nem mais o que pensar Aí, uma pergunta Tipo Pode usar Bastão Dourada do Capiroto? Que velho Vale, vale Capiroto vale Ah, então demorou Só não vale usar item de Lucky, né? Tipo, uma Lucky Exatamente Vamos lá Pera Nossa, Bibi, não vem nada aqui, Bibi Mano, pra mim também tá meio ruim, mas Assim que a gente vai ganhar as partidas Quer dizer, a gente vai ganhar as partidas Eu não tenho nem conta Tô achando que a gente vai ter que minerar Não, não A gente vai pegar bastante prima Você pegou um pack de... De... De Lucky Block? É Peguei, peguei Sim, porém Eu já tô com, tipo, met... Eu já tô com metade, tá ligado? Tipo, 34 Eu tô com 41 Tá Ó, eu tinha visto uma maçã aqui Tomara que ela esteja ainda aqui Porque maçã, mano Se a gente pegar maçã e ouro É tipo, muito, GG Sim, sim Eu queria encantar Quero que elas encantadas Bem mais op Ali, boa Mano, tem muita maçã aqui Olha, olha Coelha me batendo aqui Ah, a coelha tá achando que pode, né? Tá folgada Tá, calma aí Calma aí Bibi, tô perdido O bom é que, tipo, essa explosão Explodiu um monte de árvore E dropou muito maçã, velho Muita maçã Mano, nem tem um slime aqui, não Nem tem um bicho verde do meu lado Nem tem um bicho verde aqui Uh! Isso aqui é bom Ai, nossa, que sorte Eu fiquei preso naqueles negócios de obsidian E consegui sair Não sei como Boa Ah, eu nem spawnei o Wither, não E o Wither nem ferrou com as minhas maçãs Que tinha dropado, não Dá barra de chicote Ah, eu peguei Tira o Wither Ficote, zero Tirei Meu Deus Meu Deus, velho Opa, diamante, diamante Uh! Veio muito treco aqui Sério? Ah, mano Bruxa, velho Você tá de sacanagem Sai, bruxa Sai, bruxa Sai, bruxa Sai, bruxa Matei a bruxa Tô fazendo uma loucura aqui de velho Oh, bloco de iron Ah, não vai ser tão importante Eu nem vou pegar o bloco de iron O quê? Você pegou o enchantment? Aham E também eu peguei aqueles bagulhos de enchantment table, tá ligado? Pra poder enchantar melhor Sério? Eu tô com um level... Ah, também tem uma Tô moscando aqui Boa, velho Eu tô com uma capirota e duas maçãs já Boa, boa A gente tá muito bem Então, muito bem Vale arco e flecha? Vale, vale Tá ligado que eu sou o arrow aqui, né? Você é o arrow? Aham Putz, mano Senhor Pedro Quinn Vamos lá Ok Calma Nossa, o que que eu quero gato, minha gente? Eu sei que eu já sou um, não preciso Ah, mano Pedro Ah, Vivi, me salva, na moral Me dá TP Obrigado Não, Vivi, dá um Dois anos, tá? Dá uma aqui, dá uma aqui É, falou adeus, mundo Adeus, mundo Cruel Adeus Só tem 16 luck block Até agora Só veio 11 diamante Alguém tá deixando Luck block pra trás, velho Aqui, aqui A coelha, certeza Ela tava aqui quebrando Aqui é o de Unlock Ah, na verdade é o de Unlock Ó, eu tenho Mano, quem que põe uma poção indígena da mage? É, então Não faz sentido, mano Tem uma coisa no Minecraft Que não faz nada desse sentido Vamos Calma Véi Podia ver aqueles Cheio de item Aham Tá, calma Mano, o ruim é que está muito Muito ruim de sorte Não estamos bem Estamos um leixo Mano, a gente tá muito ruim de sorte, Pedro Também, mas espero que O cara que vai se acometer Que é o vírus É, o vírus, mano O vírus é o que me preocupa aqui Espero que ele não tenha catado nada Mano, espero que a gente ganhe isso daqui Oh Ah, que não vale Droga Opa, vi, vi, vi Você escutou? O quê? Escutou O barulhante De item Ou foi aqui? Não foi aqui não, né? Não foi aqui, velho Ah, eu fiquei feliz por dois segundos Ah, mano Dima, Dima, Dima Oh, Dima Mano, eu sou sortuda demais Só que eu peguei tipo dois Dimas Só que o bom é que vem mais duas Lucky Blocks aqui nesse baú Sério? Aham Vamos ver, calma Vamos Opa, um bloco de diamante Porém eu não tenho picareta Tá, calma A gente precisa Ai, meu Deus Vai, cai, bigona Cai Ai Outro não é Beleza Opa Item de Dima Armadura Eu peguei Nossa Beleza Bibi Tatiça Você tem quantos Lucky Blocks ainda? Tem sete só, velho Ferrou Ferrou Minha internet não tem nada de Dima Ferrou Ferrou Mata a bruxa aí Aham Calma Bibi, ferrou Ferrou muito Pera Você tem quanto aí? De Lucky Block? Aham Tem só cinco Ferrou Ó, não vale Oi Ô, Pedro Ô, Pedro Ai, meu Deus Nossa, morri também Você não morreu? Eu não Eu fugi Caraca, hein Você é tipo Cargo explosivo Exatamente, mano Foi ele aí Na cabeça do Wither Calma Aê Vem, vem, Pedro Dá TP aqui Tô chegando Calma, tô chegando É Eu decorei o caminho aqui Só tem três Lucky Block E você? Aham Mano, eu tenho nada A gente tem que dar sorte Daqueles templos, sabe? De Sim Vamos tentar achar, sei lá Alguma coisa assim Nesse primeiro episódio Porque a gente veio muito ruim De Lucky Block É, tô com medo Sim Tô com medo, medo Porque nós não tem nada Nada Acabou o meu Lucky Block Acabei morrendo E você não pegou nada? Nada Não Tipo, o cara tem uma calça de Dima Um capacete E onze diamante Dá pra fazer um Fujima Mano, a gente precisa Fazer uma Deixa eu ver Preciso de madeira A gente precisa fazer Uma Uma picareta De iron Pra pegar esses blocos De ouro deles Eu tenho Exatamente Uma capiroto Só que eu tenho Poção de regeneração Dane instantâneo Pra tacar neles Meu Deus Eu tenho uma poção de Strange Boa, boa Mas é qual? Level 2? Como que é? É level 1 Só que, mano Já ajuda Pra quem não tem nada? Caramba É, exatamente Pra quem não tem nada Isso já Sim, vamos lá Vou total aqui, Fih Vai Olha aqui, meus diamantes Já nem vou passar roubando Aqui, beleza Bibi Ó, o Pokémon É nosso diamante Sério? Sério? Onde? O que é esses bagulhos aqui, velho? Meu Deus Achei muito a Lucky Block Achei muito a Lucky Block Onde? 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 Aqui Ah é, deixa eu dar TP Eu sou uma anta Tô procurando essa meia hora Meu Deus Puxa O que é isso aqui? Quebra, quebra, Dud Não, cai Não tem dono, não Bibi Ai, meu Deus Pronto Porém, eu perdi algumas Lucky Blocks Fazendo isso Ai, ai, ai Meu Deus Tem uns cachorros aqui Os dogs Morreu pra um ovo Mano, não veio quase nada de bom Só que o bom é que eu peguei mais 3 Lucky Blocks Sério? Sim Boa, boa, boa Tá tentando ir aí Calma aí Eu preciso de uma picareta, Bibi Meu Deus Peguei uma Mano Eu tenho uma Lucky Block Só que não pode usar Peguei mais uma Capiroto Sério? Sério Dá pra dividir? Mano, o que esse cachorro tá fazendo aqui, velho? Calma aí Eu não tenho Bibi, tá feio minha situação, viu? Você tem algum Dima? Eu tenho 11 Tá, eu tenho 6 Ah, então já A gente pode fazer uma picareta Uma picareta não Uma espada e sei lá Um capacete pra cada um Sim Mas tá muito ruim, Bibi Sim, porém O jogo vai virar Tá? É Só queria lembrar O mundo dá voltas O mundo dá voltas O mundo dá muitas voltas Calma aí, Bibi Tô te seguindo Nossa, uma Aí Beleza Onde o Neve vai agora, Bibi? Hã? Onde o Neve vai agora? Bom, nós vamos agora para Sim O mundo de De tentar achar Lucky Block De tentar achar Lucky Block, exatamente A gente vai sair no resgate agora A gente vai sair no resgate agora Então vamos Da Lucky Box Vamos que vamos Será que tem bastante? Pelo mapa? Mano, tomara que tenha Porque a gente precisa Tipo, tá sendo necessitado agora Então vai Vamos que vamos Calma, é Aí, pulei Boa Vamos Hã Boa A gente tá muito azarado A gente tá mega azarado Não é nem muito É mega É ultra É muito Eu tô com medo Mano, eu não tô com medo Sabe por quê? Porque eu acho que hoje é o dia Será? Hoje é o dia Tô sentindo que hoje é o dia Galera O último Batalha das Toys Que no caso vocês não viram no meu canal Só viram no dos outros No caso eu gravei Porém eu perdi Um dos episódios E era tipo A batalha final Então O mais importante O mais importante Então eu não decidi Eu decidi postar Não postar, tá ligado? Então No último Que no caso eu perdi Foi uma batalha épica Foi a partida mais épica da minha vida E eu joguei com o vírus A gente ganhou Óbvio que eu levei o vírus Porque o vírus é um cocô, né? Eu levei ele E a gente ganhou Ô Bibi Na batalha final Tipo, se eu matar Como que funciona? Tem que dominar a torre? Não É só se matar Só matar? Aham Ah, então Vai ser Dia das ruas Tá, o bom é que eu tenho Encantament Table Isso já vai ajudar um pouco Porém Encantament Table A gente não tem nada Pra encantar Bem, vaca podia dar Eu tenho level 1 Não, eu tenho level Eu tenho 21 levels Sabe o que a gente vai ter que fazer? Focar em um time Com a nossa poção de Strange E capiroto Pra gente poder pegar Matar eles E pegar todos os itens Que eles tiverem, tá ligado? E aí a gente pode se dar Muito bem fazendo isso Acho que a gente podia focar na coelha A coelha tá jogando com quem? Não sei O Gag é com quem? Não sei também Acho que o Gag é com o Gag Eu só sei o Poki que tá com o vírus É, eu só sei isso Porque o Poki ele tava quase brigando comigo Pra ir pro vírus Aí o senhor Pedro entrou na partida E eu falei Não Eu vou com o Pedro Aí, mano Porque eu nem sabia A gente vai ganhar essa aqui E o Poki vai morder a língua De querer com isso Mas é A única sorte nossa aqui É a gente catar maçãs e Strange, né? Tipo É, foi E eu tenho Ó, eu tenho Eu tenho coisas boas, velho Eu tenho nove maçãs Tipo, normais Tão bonitinha essa Lucky Potion aqui Eu não posso beber E quatro dessas aqui, ó Peraí, então dá pra gente fazer bastante Então dá pra gente tentar E atrás isso aí Dá pra gente fazer Tipo, blocos de Dima E fazer capirota Mas é O Poki catou meu bloco de Dima Eu tô puto, cara Sério? Aham Nossa, mano Ah, mano Não vale fazer isso É sério isso que ele roubou? Aham O Toro tá levando um bloco pra gente Quer nem saber Tá devendo Tá devendo Vou pegar a hora que eu matar ele Então, beleza, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero mesmo que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal Que é muito importante Se inscreve no canal do Pedro E de todo mundo que vai estar na descrição E é isso aí Um beijão pra vocês E... Falou Um beijão pra vocês